A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Estou aqui conversando com o Emerson, mais uma vez a Militech premiando o pessoal que compra o Militech com vocês aqui na Nunes e Contra. Hoje a gente vai fazer diferente, hoje nós vamos dar uma dica, como é que já estamos aqui com o carro aberto, com o capô no motor e nós vamos mostrar para vocês, a gente só fala do Militech, mas e para que serve? Onde é que vai esse produto aqui? O Emerson está aqui para contar e vai nos dar também uma dica. O Emerson, eu queria saber o Militech, como é que funciona ele aqui no motor? O que é o Militech? O Militech não é um condicionador de óleo, ele é um condicionador de metal. Então o que ele faz? Ele condiciona o metal, ele reduz o atrito. Vai faltar a lubrificação, mas não vai haver atrito, ou seja, não vai haver desgaste. Ela evita que vá fundir o motor, o fato de estar usando assim, como é que é o procedimento? Ela não funde o motor usando ou como é que funciona? A gente já fez o teste com o Militech, a gente já usa no veículo da empresa, a gente fez o teste, removemos o óleo lubrificante, andamos 10 quilômetros sem nada de lubrificante. Claro que não recomendo ao cliente fazer isso, aplicar o óleo e remover o óleo depois de ter usado o Militech, porque sempre há o risco. O que acontece? O Militech se adere ao metal, mas ele leva um tempo para se aderir ao metal. Não adianta colocar aqui, botar, fazer funcionar e tirar o óleo, o motor vai agarrar. Ele precisa de, no mínimo, uns mil quilômetros para agarrar o metal. Ele pode ser usado tanto no motor, na caixa de câmbio, existe uma proporção para isso. Ele é capaz de condicionar até 4 litros de lubrificante, ou seja, na caixa mecânica, no motor, no diferencial, por exemplo, a caminhonete que é colocada no diferencial pode colocar sem problema algum. Então, ele não vai se aderir ao óleo, ele vai se aderir ao metal. É a caixa mecânica, ele não é indicado para a caixa automática, motor, caixa de câmbio, diferencial. Tem profissionais que utilizam uma determinada proporção para a parte de ar-condicionado, que a parte de ar-condicionado, muita gente não sabe. Existe o óleo e aquele óleo deve ser trocado, o óleo do compressor, mas o pessoal não troca. Tá aí, pessoal, isso é uma dica importante para vocês, mas, ô Emerson, eu vou te pedir uma dica básica, como se, imagina que eu não tivesse carro nenhum, até, porque às vezes tem muita gente que não tem o primeiro carro, recém vai começar, não entende nada. A gente deixou aberto aqui, nós vamos mostrar aqui como é que funciona. O que que acontece? Aqui a gente puxa a vareta, existe uma marcação, eu recomendo para o meu cliente, do meio até o máximo e nunca no máximo. O máximo aumenta a pressão dentro do sistema, isso aí pode causar problema. Então, do meio até perto do máximo. Vamos fazer um teste aqui. Esse carro, por exemplo, a gente percebe que ele está um pouco abaixo do máximo. Isso é o recomendado. Um pouco abaixo do máximo, está no nível. Algo bem interessante, cuidar, quando for comprar o carro, dá uma olhada no estado das varetas. As varetas na linha Volkswagen antiga, costumava haver uma corrosão na vareta. Isso é por causa, em função do anti-chama. O anti-chama está entupido, está contaminado e aí começa a sair vapor aqui. Está aqui a dica. Agora, o pessoal está lá ansioso, esperando. Durante esse mês aí, quem comprou aqui o Militec, está aí concorrendo um brinde. E hoje também vamos fazer o sorteio. É isso aí, vamos lá pegar a caixinha e o sorteio. Bom, está aqui então, essa bela jaqueta, boné e tem vários brindes também. Não é só isso aqui, não é só o Militec também. Eu sei que tem mais promoções por vir aí também. Tem mais promoções vindo aí. Esse é um kit, o ganhador vai ganhar o boné, a jaqueta e ainda uma camiseta da Militec. Pessoal está ansioso aqui, a jaqueta, olha, está pesado e eu estou vendo aqui que tem muita gente aí dentro. O ganhador é Edgar Optis. Então está, Edgar, está aqui o sortudo desse belo kit. E aí mais, continue comprando que tem mais promoção por aí. Tem mais promoções vindo aí, logo logo a gente vai estar divulgando. Tá certinho. Isso aí, Nunes e Conter, aqui ó, sempre com um kitzinho e, claro, várias dicas. Aproveito isso aí. Uma ótima oportunidade. Militec com vocês. 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 Obrigado.